No vídeo de hoje a gente vai customizar uma capinha de celular. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e a gente tem aqui uma capinha transparente que não tem nada nela, justamente pra gente poder usar a criatividade do jeito que a gente quiser. E pra isso a gente vai usar canetas Posca, que são essas canetas aqui que escrevem tudo. Já usei várias vezes aqui no canal, tem vários modelos diferentes. Posso até mostrar pra vocês ali um pouquinho da diferença entre elas. Mas antes a gente tem que fazer o rascunho e tudo mais, então vamos começar. Não esquece do seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e vamos lá. Bom, então tá. Aqui nós temos um pedaço de papel, temos a capinha e aí como é que eu vou fazer? Eu vou colocar a capinha aqui em cima e vou tirar o molde na folha pra que eu possa desenhar na folha tranquilamente e depois eu coloco ela nessa parte de dentro da capinha e viro e aí aqui eu posso já começar a meio que fazer a pintura e passar o desenho pra parte da capinha mesmo. Eu acho que assim é um pouco mais fácil de fazer e facilita o processo, porque desenhar direto na capinha com a Posca é uma tarefa difícil assim, né? Pelo menos eu não consigo e aí a Posca começa a secar, daí já não dá mais pra apagar assim, né? Então eu prefiro fazer desse jeito, acho que é mais tranquilo. Ele vai ficar com o formato, né? Esse molde que a gente tá tirando, ele vai ficar um pouco maior do que o espaço interno da capinha. Mas aí também tranquilo, depois é só a gente recortar os excessos. Eu tava pensando aqui, faz tempo que eu não trago uma personagem minha, né? Um desenho meu assim aqui pro canal. Das outras customizações que eu já fiz, eu fiz de personagens que já existem, né? Eu acho que eu já fiz da Rainha Má, já fiz da Cruella, já fiz do Zoro, do One Piece. Então hoje eu tô afim, ó, de trazer alguma coisa mais da minha cabeça. E aí como a gente tem esse espaço, né, já delimitado, fica muito mais tranquilo pra eu saber até onde que eu posso fazer o desenho e tal. Aí agora com o rascunho pronto, é só eu recortar tudo isso daqui, que daí ele vai encaixar dentro da capinha. Ó, daí eu recortei o nosso molde, ele já encaixa aqui por dentro da capinha e aí fica mais fácil de eu traçar agora o desenho. Eu só vou colocar uma fita pra segurar bem certinho no lugar. Aí agora que já tá bem preso assim, eu vou vir com a caneta branca da Posca mesmo. Essa daqui, ó, que ela é bem fininha, é a PC 1M. E aí eu vou refazer o desenho pra que eu possa pintar por cima. E eu vou usar a branca porque fica mais discreto, né? A preta, tudo bem que a Posca, quando você pinta e passa por cima de uma outra cor, ela não fica com resquise por baixo, né? Mas a branca, ela corre menos risco ainda de ficar marcada. Então eu vou usar ela. E a Posca, assim, no começo, parece que vai dar tudo errado. Às vezes dá errado. Mas é pra não dar, né? Eu tô tentando fazer aqui pra não dar errado e que fique bem legal a nossa customização. E é muito assim, né? É muito do dia mesmo. Sabe aquele dia que às vezes dá tudo errado? Nada fica certo do jeito que você tá imaginando. Então nesses dias não adianta nem forçar. Por mais que você tenha a maior paciência do mundo pra refazer tudo, pode ser que não dê certo de novo, entendeu? E isso é muito da arte, do desenho, assim. A gente acaba entendendo melhor, né? Como que a gente funciona nesse quesito de criatividade, digamos assim. De saber quando é que o nosso... Quando é que a gente, né? Tá disposto a fazer as coisas e a fazer até que ponto a gente vai, né? Pro negócio dar certo. Tem dias que o melhor mesmo é deixar de lado, vai fazer outra coisa, vai viver outras coisas. E depois volta pra terminar o seu desenho, a sua customização, a sua pintura. Enfim, já fiz várias vezes isso. Porque realmente, às vezes ficar tão focado naquilo, fazer aquilo, não vai mudar muito, assim, sabe? Ele vai continuar dando errado. É aquela coisa que eles falam, né? Quando uma coisa é pra dar errado, ela vai dar errado. Quando uma coisa é pra dar certo, ela vai dar certo. Tem dias que vai dar errado, aí no outro dia você tenta fazer e dá certo. Era porque naquele momento não era pra você estar fazendo aquilo, entendeu? Era pra estar fazendo outra coisa. Mas a gente é teimoso e acaba tendo... Ficando... Como é que fala? Forçando a barra naquilo. E aí sim se frustra e tal. Então isso é algo que a gente vai aprendendo ao longo do processo mesmo. A entender os nossos dias ruins. E também os nossos dias bons. Porque também tem muitos dias bons, né? Mais dias bons do que dias ruins, graças a Deus. Uma coisa da Posca também é que eu quero fazer tudo rapidinho na hora. E aí ela fica molhada e acaba borrando tudo. Então depois, agora que eu fiz esse rascunho, esperar secar um pouquinho. Pra daí sim a gente começar. Esse aqui não vai definir muita coisa, né? No quesito do desenho mesmo. Mas já é legal pra gente ter um norte de como que vai ser a pintura. Do desenho. Até já dá pra tirar essa parte de baixo. E aí ó, a gente fica só com a parte branca. Ó, eu já pintei um pouco da pele que eu tava testando. Eu vou usar essa caneta da Posca aqui, ó. Que é a PC 8K. Ela tem essa ponta. Que é gigantesca. Mas que tá funcionando porque era o tom de pele que era o mais próximo que eu queria pra essa personagem. Eu tô só passando essa primeira camada. Vamos ver como é que vai ficar. Se já cobrir, aí beleza. Se não, a gente talvez tenha que fazer uma segunda camada por cima dessa. Ela tá ficando um pouquinho manchada. Tá vendo ali? Ó, deixa eu botar um por trás. Ela tá um pouquinho manchada. Então eu vou esperar secar e fazer também uma segunda camada. E já vou preencher todas as partes que são de pele. Aí o cabelo dela, eu acho que eu vou fazer laranja. Eu acho que vai ficar bem legal. Esses laranjas da Posca, assim, eles são bem bonitos, ó. Vou pegar esse aqui que é bem forte. Aí essa já é diferente. Essa daqui é a PC 5M. Tá vendo ali? Ela já tem uma ponta já mais de canetão, assim, sabe? Ela é uma ponta média, digamos. E aí, novamente, vamos cobrindo tudo que é do cabelo. É muito satisfatório pintar no plástico com Posca, gente. Sério. Também é muito gostoso também pintar na madeira. Nossa, na madeira, assim, ela vai preenchendo também. No vidro eu nunca fiz. Mas eu acredito que dê certo também. Porque a Posca pinta em tudo que é superfície, né? E tá vendo como essa ponta, ela já é um pouco mais fechada, assim, as partes pra pintar, né? Pra pintar não. A parte da ponta, do feltro, ele já vai preenchendo melhor, né? Não vai deixando tão vazada, assim, a pintura. E no começo não tem problema se ficar muito espaçado, assim, entre a parte da pele e o cabelo. Porque depois a gente ainda vai pintar com... Pintar. A gente ainda vai fazer o contorno. Então tá tudo certo se ficar, por agora, assim, meio estranho. Quer dizer, vai ficar estranho. Porque vai demorar um pouquinho pra até tudo tomar forma. Mas depois, não se desesperem que a gente ainda vai contornar. Tudo ainda vai tomar o seu devido formato. Ó, o cabelo ficou bem chapado essa pintura. Tá com muita tinta até. Vai demorar um pouco pra secar. E aí pros olhos, eu acho que ficaria legal olhos azuis. Vamos ver se essa caneta aqui vai funcionar, que ela já tá... É, não vai dar muito certo que essa aqui já tá acabando. Então eu vou pegar um azul um pouquinho mais escuro. Esse daqui. Ah, até dessa mesma cor, eu tenho essa outra, que é igual a branca, com a ponta mais fina. Eu acho que vai funcionar melhor pra gente pintar os olhos. Vamos lá, agora sim, acho que vai dar certo. O azul dos olhos também preencheu. Super bem. Eu tava até vendo, a camada da pele ficou um pouco marcada, mas tá meio estranho. Eu acho que ele não secou ainda, né? Eu vou esperar mais um pouco, então. E vamos pra roupa. Eu queria fazer a roupa, a parte de cima com o verde mais claro e a parte de baixo com o verde mais escuro. Eu acho que ia ficar legal. Vamos ver. Eu tô com as minhas porças que estão tudo acabando, então eu tô tendo que usar as cores que ainda tem, né? Esse verde aqui já tá acabando. Nossa, não vai preencher nada, vai ficar bem vazio. Então eu vou fazer, acho que tudo com o verde escuro mesmo, então. É, o verde escuro já tá bem mais cheio. E vamos pintar tudo de... Nossa, ela tá parecendo aquela personagem da DC, a Era Venenosa. Tá igualzinha as cores, né? Com a roupa verde, o cabelo laranja. Foi sem querer, mas tá parecendo mesmo. É, esse verde aqui preencheu bem melhor. O verde claro já tava acabando e ele ia ficar meio transparente, assim. Então esse aqui foi bem melhor. Meu, e eu esqueci completamente de pintar o cabelo aqui na parte de trás, né? Só pintei dos lados. Vou esperar agora a roupa secar bem pra que eu consiga fazer isso. Ó, tá vendo como tá bem molhado? Tá refletindo bastante ali a luz. Então tem que esperar secar tudo bem certinho pra não manchar nada. Aí pra boca dela, eu não sei, eu acho que vermelho, né? Acho que eu vou fazer vermelho. Aí eu tenho essa daqui bem fininha, parece até uma fine liner. Vamos ver se vai funcionar aqui, porque como... Olha, pegou super bem. Nossa, super bem. Eu tava com medo por ela ser muito fina, que a tinta não saísse tanto, sabe? E aí não pegasse certinho aqui no plástico. Nossa, mas deu super certo. Olha, preencheu bem legal. Então eu já vou aproveitar que eu tô com o vermelho na mão e já vou pintar o coração aqui também. Bom, então eu esperei dar uma secada, né? Pra eu continuar a fazer a pintura. E o que eu vou fazer? Antes de eu retocar o que eu quero retocar, eu vou pegar com o pincel. Eu vou tentar fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Com o pincel, aqui ó. Eu depositei um pouquinho de tinta rosa no papel mesmo. Vou pegar um pouquinho, tirar os excessos, pra só fazer como se fosse, assim, uma maquiagenzinha em cima dela. Porque se eu passar com a caneta, vai ficar muito demarcado. E aí com o pincel eu consigo deixar um pouco mais discreto, assim, sabe? Sem ficar tão forte. Por isso que esse que é o bom da caneta posca, né? A gente consegue passar por cima da base que já tava feita, né? No caso aqui, o tom da pele dela já tava pronto. E agora eu consigo passar com esse rosa por cima, pra deixar mais forte. Aí depois, até pra vir com o pincel seco, sem dar uma olhada de tinta ali. E dar uma suavizada nessas partes. É, talvez tenha dado errado o que eu quis fazer. Talvez sim, na parte da bochecha. Então aí não acerta em tudo, né? Então eu vou pegar a base que a gente fez. Que eu já ia ter que refazer também a parte da pele, né? Fazer uma segunda camada pra ficar melhor preenchido. E aí já dá pra corrigir isso. Então eu vou vir refazendo tudo mesmo. Ó, tá vendo o rosa? Já cobriu. Ninguém viu que eu errei isso. Então tá tudo certo. Às vezes também dá pra, tipo, corrigir o formato do rosto, da boca, enfim. O que você achar necessário, dá pra vir corrigindo. Essa ponta aqui não é a ideal, assim, pra pintar, né? Mas é o que eu tenho aqui. Ela acaba deixando essas bolinhas, porque ela é muito aberta, como eu falei. Ali é a parte da ponta mesmo, né? É um feltro bem grande. E aí ele acaba deixando essas bolinhas de ar. Mas essas outras aqui, a PC5M, acho que é a mais ideal, assim. É a mais versátil também pra fazer várias coisas diferentes, né? Eu acho que ela que funciona é melhor. Enquanto as outras partes secam, eu vou passar o preto já. Aqui na parte do delineado dela. E depois, não dá pra esquecer que tem que passar o branco por dentro dos olhos também, né? Porque aqui é transparente. Não é que nem a folha que já tem o fundo branco. Ó, tá tudo zoado, né? Tá tudo bagunça nesse desenho. Então agora a gente vai começar a consertar isso com o preto. Chacoalhar bem aqui pra tinta ficar bem homogênea. Dá uma ativada extra aqui pra sair o excesso. E vamos lá. Pode ser que agora dê tudo errado porque eu não esperei tudo secar? Pode ser. Mas é o risco do negócio, entendeu? Então vamos começar aqui por fora. Que daí agora que a gente vai começar a definir o nosso desenho, colocar os detalhes e tal. Porque até então é só um monte de mancha colorida, né? Isso que é legal da customização, porque você começa achando que vai dar tudo errado. Porque não dá pra você... É diferente do desenho no papel, que você já consegue meio que detalhar, né? Em algumas partes antes de fazer a pintura. Por exemplo, no contorno e tal, já dá pra deixar um pouco mais detalhado. Já aqui não. Porque se você fizer o contorno primeiro, na pintura vai apagar, né? Elas vão se sobrepondo. E aí tem que ter essa calma, essa frieza. Na hora que você contornar, aí sim é que vai chegar o momento de colocar, né? Tudo no seu devido lugar. E eu até escolhi uma posca menorzinha, assim. Porque daí a gente consegue engrossar o traço conforme for necessário, né? Tá vendo como o coração tava totalmente sem formato? E agora a gente trouxe de volta esses arredondadinhos, assim, né? Ali a parte branca dos olhos ainda tá um pouco... Desse olho aqui ainda tá um pouco molhado. E o rosto também, a pele. Eu vou fazer agora os outros detalhes. Eu vou fazer umas listras aqui no vestido dela. Pra completar, assim, um pouco mais, né? Não deixar só pintado de verde. Ó, já deu até pra fazer... Ó, já deu até pra fazer... Gente, vocês não tem noção do trabalho que está dando para fazer essa customização. Agora caiu uma gota de preto bem em cima da cara dela. Ai, Deus. Eu tentei secar, assim, o máximo com o papel. Tentar agora criar várias camadas com o tom da pele dela pra ver se sai. Meu Jesus! Sabe, assim, eu tava quase acabando, gente. Quase acabando. Eu ia só fazer os detalhezinhos de leve, de boa. E me acontece isso. Mas tudo certo. Se ficar um pouquinho marcado ali, não tem problema. Porque a gente já tá quase no final. Ó, então agora que já tá mais seco, dá pra eu fazer aqui os contornos melhor. E também adicionar os detalhes, né? O cílio dela, como eu fiz ali do outro lado. A sobrancelha que tá faltando. Bom, vocês estão vendo a bagunça que ficou tudo sujo aqui de tinta aqui na minha mesa. Mas vamos agora para as estrelas do fundo. É o ponto final. Você não tem mais o que dá errado. Não pode mais dar nada errado. Pelo amor de Deus. Eu já tô quase acabando. Aí eu queria fazer até... Vamos ver com umas cores diferentes. Coloquei esse coral. Vou colocar esse vermelho aqui mais escuro. Qual a outra cor? Tem um roxo também. Finalmente terminado. Ó, ficou assim a nossa personagem. E eu vou colocar no celular para vocês verem. E daí no final do vídeo eu coloco bem de pertinho para vocês verem os detalhes. Essa mancha não consegui tirar. Então infelizmente vai ficar assim. E gente, é uma coisa feita à mão, né? Não é uma impressão no plástico. E esse foi mais difícil de fazer ainda porque é cheio de detalhes. Do que os outros que eu fiz foi mais simples assim, né? Essa realmente foi bem difícil. Deu bastante coisa errada. Mas ficou legal. Curtiu o resultado. Então eu vou colocar no celular para vocês verem como que ficou no final do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. De ter acompanhado essa customização. Que olha isso. Fez bastante bagunça na minha mesa. Mas deu certo. Deu bastante coisa errada. Deu bastante coisa certa. Mas finalizamos. E para mais vídeos, customizações, desafios de desenho, teste de materiais. Se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo. Segunda e quinta às 19h. E claro, deixe seu like. Que é super importante para apoiar aqui o canal. E levar aqui o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Esse foi o vídeo de hoje, então. Muito obrigado e até a próxima.